Vídeo de hoje, salgado de diferente. Bom dia pessoal do canal Cozinhando com Amor, hoje estou de volta para vocês e eu vim mostrar para vocês como está preparando um salgado bem diferente, né gente? Peço que vocês querem ter o final para vocês verem. Aqui eu já coloquei meio pacote de farinha de trigo, vou colocar uma pitadinha de açúcar, né? Eu coloco açúcar, gente, para que o nosso salgado venha pegar o sal, né? Ficar aquele sabor bem gostoso, né? O sal ficar bem concentrado. Vou colocar meia cuiazinha de sal, vou colocar um ovo só. Esse salgado ele é bem diferente, né gente? Ele não faz a calda primeiro, né? Eu já estou colocando tudo aqui na farinha de trigo, né? Agora eu vou colocar um pacote de fermento para pão. Que você fica até o final, para vocês verem que salgado gostoso. Ele é facinho de fazer e fica bem gostoso. Vou colocar duas colheres de margarina, né? Está colocando duas colheres de margarina. Se você não tem a margarina, coloca manteiga. Se você não tem nenhum dos dois, coloca três colheres de óleo. Aqui agora eu vou dar uma mexidinha aqui. Estou mornando água para a gente vir dar o ponto nessa massa do meu pão com água morna, né? Ele é um pão que gasta pouquinho ingrediente. Vou medir um copo americano. Eu esquentei mais para que se precisar mais, né? Vou medir um copo americano. Vou colocando aos pouquinhos, né? Para que minha massa não venha passando o ponto. Que é uma massa que você vai deixar ela crescer. Vai abrir ela com rolo, né? Ele é bem diferente dos outros que eu tenho ensinado aí, né? Você que não é inscrito no canal, escreve, deixa o seu comentário, deixa o seu joinha. Gente, minhas receitas são simples. Você pode achar que fica uma, mas essa fica bem gostosa mesmo, né? Peço que vocês tirem um tempinho do dia de vocês para vocês verem o quanto que fica maravilhosa as minhas receitas, né, gente? É só fazendo para ter certeza de que fica gostoso ou não, né? Ontem eu fiz uma broa, né, gente? Coloquei uma broa aí no vídeo mesmo. Pensa numa broa que ficou gostosa. Não deu nem para a gente estar tomando o cafezinho da tarde, né? Com o cafezinho quente. Foi a conta da gente estar comendo. É que eu fiz uma medida pouquinha, né? Agora eu vou colocar o restante do copo que eu medi. E vou estar aqui usando a mão agora, né? Para ver se vai ser o suficiente um copo americano, né? Lavei a mão bem lavadinha, né, gente? Que comida a gente tem que estar com a mão sempre limpa. Agora eu vou dar uma sovadinha aqui para ver se vai ser o tanto suficiente ou se vai gastar mais água. Se gastar mais eu coloco mais, se não, né, eu mostro para vocês colocando. Acho que eu vou colocar só mais um pouquinho, né? Se não, vai passar no ponto. Porque aqui ela já está quase boa já, né? Colocar mais um pouquinho só. Aí, aqui não precisou mais. Coloquei um copo americano e um pouquinho só. Acho que deu um dedinho no copo de água morna, né? Agora que é o ponto dela, vou dar uma sovada. E é isso aí, né? Esse salgado diferente. Você fica até o final para você ver como que eu vou estar fazendo o formato dele e o que eu vou estar usando nesse salgado, né, gente? Agora eu vou sovar um pouco. Vou deixar crescer o tempo. Vai depender de vocês, né? O tempo que vocês querem que cresce. Vou sovar aqui um pouco na bacia mesmo que dá para estar sovando, né? E quando eu vou colocar ele crescer, quando ele crescer eu volto com vocês. Peço que vocês que até o final para vocês é a maravilha que vai ficar esse salgado. Quando crescer eu já volto com vocês, até daqui a pouquinho. Ela já está uma massa bem fofinha. Vou deixar crescer e já volto com vocês. Gente, estou preparando o recheio do meu salgado diferente. Gente, ralei aqui salsicha, uma cebola, eu ralei aqui no ralinho. Agora vou cortar um pouco de mussarela aqui, né? Se você quiser arrumar a fatiada, você pode estar arrumando. Eu vou cortar os pequenininhos. Vou misturar aqui nessa salsicha para a gente estar aqui fazendo o nosso recheio. Gente, não deixe de ficar até o final. Não deixe de fazer essa receita. Fica gostosa. Olha só a delícia que fica, né, gente? Eu sempre estou fazendo receita fácil. Porque tem muitas pessoas que também talvez não tenham condição. Tem uma farinha de trigo, vai preparar um salgadinho simples, né? Até mesmo para começar a vender, né? Agora eu vou misturar aqui. E vou pegar a massa, né? Para a gente já estar abrindo ela, né? Olha para você ver que maravilha que vai ficar esse salgado. Salgado, né? Recheio com salsicha e mussarela. Só a delícia que vai ficar, gente. Olha para você ver que maravilha. Só a maravilha, gente, ó. Agora aqui eu vou pegar a minha massa. Já volto com vocês para a gente estar abrindo e montando o nosso salgado, né? Olha que maravilha. Gente, olha para você ver o quanto que a minha massa cresceu. Olha que massa maravilhosa. Ficou só espumando, ó. Agora eu vou pegar ela e colocar aqui. Vocês viram, né, gente? Tanto que essa massa foi uma massa bem simples, né? Para ficar bem gostosa assim. Olha para você ver, né? Agora a gente vai dar uma abrida, né? E vou cortar nela aqui em um pedaço para a gente estar formando os nossos salgados diferentes. Olha que massa que ficou maravilhosa. Olha para vocês verem, né, gente? Eu vou abrir ela, vou rechear, vou deixar crescer um pouco novamente, né? Vou cortar aqui mais um pedaço. Pensa numa massa que é cheirosa, né, gente? Eu fiz ela antes do almoço, deixei ela crescer quase uma hora de prazo. Ela ficou uma massa bem boa mesmo, né? Pensa num salgado que fica maravilhoso, viu, gente? Que vocês não deixem de fazer. Vocês podem achar fácil, falar, nossa, que essa mulher só faz receita simples, né? Mas fica muito gostosa, né, gente? Vou tirando o excesso, colocando aqui e abrindo. Vai ficar bem gostoso, né? O meu salgado diferente. Peço que vocês, que até o final, para vocês vejam o formato que eu vou estar fazendo. Como que ele vai ficar numa delícia, né? Tá bem fofinha, cheirosa. Agora eu vou pegar, né? Volto a espalhar dele aqui, ó. Que é a maçarela. E a salsicha e a cebola ralada, né? Vou colocar aqui. Pra você ver que maravilha que vai ficar. Peço que vocês não deixem de fazer, né, gente? Fica um salgado maravilhoso. Agora eu vou dobrar essa pontinha aqui, né? Pra gente tá fechando ele. Agora eu vou tá enrolando ele, né? Pra vocês ver tanto que ele vai ficar maravilhoso. Aí eu vou fechar ele assim. Aí eu fiz ele assim. Agora eu vou cortar ele assim, né? Vou tá cortando os pedacinhos assim. Corta ele todo. Corta o tamanho que você quiser. Agora eu vou tá levando ele na forma. Vou levar ele na forma assim. Vou preencher toda a minha forma. Peguei uma bem grande pra gente tá preenchendo, né? Aí, né, gente? Aqui eu cortei ele. Agora eu vou pegar, pra finalizar, eu vou tá jogando um pouquinho de orégano aqui neles, né? Vou fazer com todos eles assim. Vou jogar um pouquinho de orégano. O orégano é do critério de cada um de casa. Se você não gosta, não tem necessidade de você tá jogando, né? Aí eu vou fazer com todos os meus pãos desse formato. Quando já estiver pronto, vou deixar crescer novamente uns 20 minutinhos e volto com vocês. Agora eu vou tá enrolando mais. Vou dar uma pausa pra mim tá enrolando, pra tá terminando. Quando eu terminar, eu volto com vocês. Aí, ó, gente, aqui eu já fiz todos. Deu essa forma, essa minha forma é bem grande. Vou deixar crescer novamente uns 20 minutos e já volto assando pra vocês. Era pra vocês verem que salgado maravilhoso, né? Quando estiver prontinho, eu volto novamente com vocês. Até daqui a pouquinho, eu volto novamente. Gente, aqui eu terminei o meu salgado. Já sei, já levei pra assar, já sou. Teve dois aqui que tem uma esborrachadinha, né? Mas mesmo assim, não muda o sabor, né? Olha pra vocês verem como que ficou, né? Gostoso e bonito, né? E agora eu vou... Tá bem quente, acabei de tirar do forno, né? Vou pegar um pra ter mostrado pra vocês como que ficou. Tá um pouco quente, né? Aí, agora eu tirei uma aqui pra ter mostrado pra vocês e acabou dando uma grudadinha, né? Tá bem quente. De volta à página aqui, eu vou colher pra mostrar pra vocês como que ficou. Só... Ah, delícia que ele fica por dentro, ó. Dei uma olhadinha da mussarela, né? Olha pra vocês verem que maravilha que ficou. E agora eu vou finalizar o vídeo do meu canal. Quero agradecer a todos vocês. Primeiramente, a Deus. Que ele permita que eu não venha desistir dos meus sonhos. E eu ia ser permitido novamente com mais uma nova receita do meu canal. A gente vai dar uma receita do meu canal. E aí, eu vou fazer o meu canal. Obrigado.